salve salve heróis do leon mais uma vez canal russia magic aqui no youtube galera olha só que hoje é dia em hoje é dia finalmente depois de muito tempo e de muita gente me perturbando finalmente vamos botar skin no delphus e vamos testá-la vamos testá-la e eu tô devendo para vocês o testando times com a honey e agora vai ter também testando times com o delphus devo cumprir isso na nas lives durante semana ainda as lives que agora são a tarde tá galera só para lembrar aí para quem não tá não assistiu o vídeo de ontem é a gelagem agora sim de tarde aqui no canal e aí já tá cheio não logo de flor não eu vou botar aqui o chat não gostando tá aí poder delphi quando tá no nível máximo mais cinco mil de saúde mais 40 de armadura mais 40 de resistência mágica mais 300 de poder e habilidade ou seja a última coisa que ele ganha é poder e habilidade e a primeira coisa que ele ganha é saúde maravilha hein o efeito habilidade nível máximo é penetração mágica aumenta de 10% a cada vez causa 6% de de dano no ponto de vida do máximo do adversário do adversário claro né então tá aí delphus vamos evoluir um pouquinho aqui e aí já tá com mais 1500 de vida maravilha esse delphus que é bem agressivo um dano mágico bem violento bem bom então vai ser legal eu acho duela de aliança e vamos montar um timezinho bacana aí para jogar com o delphus e vamos botar o bedivere já né e delphus cadê o delphus tá aqui o delphus agora para compor com ele eu vou fazer primeiro com o time controlando o time de controle né então quem vai ficar como suporte para esse time é a Murphy para conseguir dar uma consistência melhor na backline aí já tem um dano interessante um controle razoável eu não sei se eu coloco a gorgana ou se eu coloco a alma uma ideia eu não acho tão boa na composição desse time devido a se pegar time contra a gridlock você se quebra né e gridlock tá muito em evidência ainda no jogo eu vou de gorgana eu vou de gorgana e a gente tá sem habilidade rapidão que maravilha hein mas bora lá vamos sair de baixo pra cima verificar se a gente acha adversário humm 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 não, um monte contra o edão e dano humm humm vamos observar o delphus em si né galera vamos observar o delphus em si humm 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 e ele pegou a imunidade né graças da habilidade da Murphy talvez fosse melhor eu ter colocado a Ingrid em vez da Murphy humm humm Eu não quis botar a Merlin Pra não ficar tão óbvio assim Apesar de ser um time mágico A Merlin é uma excelente pedida sempre O Delphys vai acumulando Esses fogaréuzinhos aí Depois ele solta aquela pedrada Bacana, bacana O dano dele tá bem bom mesmo Na real o dano dele sempre foi bem bom Mas Tá com Melhor Penetração Ainda assim foi o menor dano do time Vamos mudar um pouco aqui Então vamos tirar A Merlin Eu vou colocar a Merlin Vou tirar a Gorgana E aí pra linha de fundo Pra linha de fundo eu vou botar o Rack Pra dar uma segurada no time Dar aquela consistência O negócio mesmo seria eu colocar o Kong Ming Mas como eu não tenho o Kong Ming ocupado Eita tem um size no time do cara Mas vamos lá Não O time não pode temer O time não pode temer Então vamos ver Vamos ver como é que vai ser isso aí Será que ele conseguiria se encaixar bem Num time Eita Ele tá apanhando pra caralho Hum Já morreu Vamos acelerar É Não deu muito certo não O que eu ia questionar era Será que ele consegue se dar bem Num time sem tanque Pelo visto Ele não consegue nem Com tanque aí Nesse tipo de estrutura Vou tentar fazer um negócio diferente Acaba logo a luta Por favor A jogada que eu vou fazer É Tirar o Bedivere E tirar o Rack O problema é que eu não tenho Quem colocar na linha de fundo Né Não Vou botar o Sebastian É isso aí Vou fazer isso Vou botar o Sebastian No lugar do Rack Sebastian Cadê você Vou tirar aqui Vou botar a Carna É Só que se eu tirar a Pátria A gente perde controle Deixa eu pensar Talvez a Carna não Vou botar a Ingrid Vou botar dois suportes No time Vai Jogar assim Dois suportes Será que Será que rola Vamos ver É um time mais Porradeiro Né A gente tem Dois controles Dois suportes geral Três suportes Porém é um time Muito mais agressivo Em questão de Porrada em si Mesmo É um time Muito mais agressivo Então São três suportes Mas o time consegue Ser mais agressivo Que o anterior É Só que a Mito Que ficou no meio Não foi a Merlin Que ficou no meio É isso Não é bom Opa Mas esse empurrão Deixou a Merlin De frente O Delfão Foi congelado Tá beleza Mito Mito não batendo Nada Faz nem sentido Como é que a Mito Não deu dano nenhum É Complicado O Delfo Tá batendo bem Mas a gente Precisa arrumar Um jeito De conseguir Proteger esse bicho Né De alguma forma A gente tem que Proteger ele De algum jeito A gente tem que Proteger ele Vamos Vamos Modificar as coisas Aqui Desse jeito Eu sei que Medea Não é A ideal Para a gente Usar Por conta De gridlocks Mas Talvez Dois tanques Porque o Negócio De dois tanques O Delfos Vai botar O escudão Né O Delfos Vai botar O muro E os dois tanques Ali seguram O pessoal Tomando dano No muro O problema Do Delfos É que ele Assim Ele tem muito dano Sempre foi reconhecido Por ter muito dano Mas ele não tem Muita Muita variação De time Aqui a gente Está tentando Fazer Combinações Distintas Para ele Para ver Se dá certo Mas Sei lá Silêncio Lá O problema É que ficou Todo mundo Juntinho Né O murão Aí O murão Que é A jogada Dele Caralho O cotelo Do Do outro Ali Também Caralho Se matar Esse bedivor Eu até Agradeço Mano Ó Ó Ó Agora é a hora Do delphi Olha Do delphi Ó Ó O dano O bedivor Foi embora Mano Ó O dano Do delphi O dano Não é Não é De se ignorar Não Mano O dano Do murão Tá Tá bolado Hein O dano Do murão Tá boladaço Quem vai Agora Quem vai sofrer Isso aí Agora É o úter É porque o úter Conseguiu usar O absorver Ali Mas o dano Do delphi Realmente Tá bem Bom Com essa Puxada Do meteoro E tudo mais Ficou bem Interessante Tá bem Legal Gostei Não gostei Do delphi Assim Ele já tinha Um dano Muito forte Ficou melhor Ainda Legal Gostei Gostei Sim Mas Tem que Pensar Informações Pra ele Porque Tá triste Mesmo Botando um monte De tanque Ali O Gears Deu uma Quebrada De perna Nele Bem No testão Do times Do delphi Vocês vão Poder Sugerir Outras Formações Pra Pra gente Poder Brincar Com o delphi Um pouquinho Né galera É isso Eu espero Que vocês tenham Gostado De ver A nova Aquisição Aqui do canal Pra gente Poder usar Nos testão Dos times É isso Galera Valeu Aí Abraço A todos E eu Fui Tchau